Os conflitos são super importantes, porque os conflitos representam o que a vida representa, que ela não está acabada, que ela está em constante transformação, que ela está em constante crescimento. O problema é a gente entender que conflito é sinônimo de guerra. Conflito é sinônimo de eu ganho e você perde. Porque toda vez que eu penso que uma pessoa é difícil ou uma pessoa é problemática para mim, eu me esqueço de que eu posso estar sendo a pessoa difícil na vida daquela pessoa. Se você entende que existe um certo e errado universal, provavelmente você vai entender que você é o certo e o outro é o errado. Que é quando eu entendo toda pessoa que pensa, sente ou age diferente de mim como um oponente. Eu não entendo que é uma pessoa que se localiza num outro universo. Então quando eu tiro o engano do certo e errado e quando eu tiro o engano do eu versus você, quando a gente entende que no fundo a gente está no mesmo barco, a gente começa a ter uma comunicação mais inclusiva, onde eu não me veja como um concorrente das outras pessoas. Então quando você tem consciência disso, fica muito melhor você lidar com o conflito. Quando você entende que ele é uma chance para que as duas ou mais partes cheguem num lugar melhor.